Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu aqui e o Tunico. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Nós queremos agradecer você, que é inscrito no canal, seja bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando, né? Vocês estão chegando aí, dá aquele like, se inscreva no canal do Jaques Aventureira, Tunico Sobnatural e vamos que vamos pessoal, vamos? Vou deixar também meu link do Instagram, vai ficar aqui para vocês que querem me seguir lá, eu fico muito feliz também, né? Nosso Instagram está crescendo também e também vou deixar meu WhatsApp, bem ali na descrição, gente, do canal tem um WhatsApp. Vocês clicam lá que vocês vão entrar direto no nosso WhatsApp e vocês salvam o número e mandam um oi, pode mandar um oi para mim que eu adiciono vocês, tá bom? Aí quando a gente lançar os vídeos, vocês vão receber primeiro, isso vai ajudar muito no crescimento do canal, não é? É, isso aí mesmo. Nós estamos aqui para uma investigação sobrenatural, aqui nesse local aqui. Aqui era uma antiga residência, né Jaques? Aconteceu um fato muito triste, pessoal, aqui nessa residência. Então nós vamos estar contando a história, né? Para vocês agora, pessoal. Aqui morava um casal, eles trabalhavam aqui perto e moravam aqui. E aí eles não apareceram no serviço, estavam com dias que eles estavam sumidos, ninguém soube, ninguém viu falar mais deles, né? As pessoas que conheciam, o pessoal da família. Aí eles vieram aqui, né? Atrás do casal, ver o que estava acontecendo, que não conseguiam contato com eles. E quando chegaram nessa região aqui, né? Foi bem nessa região aqui, encontraram o corpo, tanto dela, como da esposa, como do marido. Todo cortado e jogado aqui. Aqui estava, gente, tudo aos pedaços. E a mãe desse rapaz, a família desse rapaz, que pediu para a gente vir aqui, fazer essa investigação, para ver se a gente descobre algo. Por que fizeram isso com eles? O que é que ocorreu naquela época, que fizeram essa maldade tão grande com esse casal? Principalmente cortar, né? Cortar os pedaços, jogar, se tinha pedaço jogado, eu não estava mostrando para a gente aqui, em tudo quanto era lugar. O que será que aconteceu? Até hoje ninguém sabe. Então nós vamos ligar os aparelhos, vamos passar o K2, vamos fazer a investigação, né? Para ver se a gente descobre alguma coisa. Pessoal, eu vou passar o K2 aqui, que passaram para nós, né? Porque aqui eles acharam, na época, restos mortais de pessoas jogadas para todo lado aqui. Eu vou passar o K2 aqui para ver se nós encontramos a presença de espírito aqui, pessoal. Eu vou ligar o K2 aqui. Já está ligado aqui, né? Agora vou passar aqui para ver se encontra a presença aqui, né? Então, eu vou passar aqui para ver se encontra a presença aqui, né? Então, eu vou passar aqui para ver se encontra a presença aqui. Parece que está escutando um barulho aí, parece que tem um bicho andando ali. Deve ser algum tatu nessa época, né? Tem muito tatu andando por aí. Olha aqui, já deu sinal. Deu presença aqui, ó. Aí. Não é mais perto do chão ali para ver? Olha. Aí, gente. Um sinal aqui. O K2 aqui está dando um sinal aqui. Então, está tendo presença aqui, né, Jacques? Isso aí. E aí. Não tem isso aí, pessoal. Então, nós vamos fazer o Spirit Box aqui agora, para entrar em contato aí. Nós vamos ligar os aparelhos aqui para fazermos contato. Com licença. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Tem presença de espírito aqui? Se tiver, pode se manifestar. Tem presença? Tem sim. Tem sim? Quantos espíritos temos aqui? Quantos. Você poderia me falar seu nome, essa mulher que falou? Margarida. Oi, Margarida. É isso? Oi, conheço. Margarida. Tem mais espíritos aqui? Tem? Tem. Ah, nós de homem, né? Você poderia me falar seu nome? Oi. Oi. Salve. César. É isso? César. Vocês são o casal que desencarnou aqui nesse lugar? Sim. 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 Vocês lembram que ano que foi? Sim. Lembra? 1909, foi isso? Isso? Poderia repetir? Poderia. 1909. Vocês lembram o motivo? O que foi que aconteceu? Você aconteceu com vocês? Você lembra, Margarida? Lembra? Foi briga? Foi briga? Briga com amigos. Briga com amigos. É isso? Briga com amigos? Vocês estavam bebendo? Estavam bebendo e... Mexeram com a Margarida, foi isso? Você entendeu? Foi isso? Mexeram com sua esposa? Sim. Sim? Sim. Foi isso aí, Margarida? Foi isso aí, Margarida? Foi isso aí. Ele começou... Ele agrediu... O amigo deles agrediu ele com facão, foi isso? Sim. E por que que a Margarida acabou? Ela foi defender ele. Você entrou para defender seu esposo? Sim. Foi? Era mais de um? Era, era mais de dois. Vocês lembram o nome deles? Poderiam falar? Sim. Nossa. Anota aí. Anota aí. Eles moravam aqui perto? Sim. Trabalhavam na mesma empresa? Sim. Vocês trabalhavam juntos na época? Sim. É. Estavam comemorando o aniversário. Aniversário de quem? Sim. Aniversário da Margarida. Estavam comemorando o aniversário. E só estavam eles? Sim. Sim, eles chegaram de surpresa. Fizeram surpresa. E vocês beberam? Sim. Sim. E acabou nessa tragédia? Sim. Eles estão falando aqui que eles ainda estão vivos, né? E não pagaram. Ninguém sabe quem foi ainda, né? Por isso que é seu pai, César, pediu essa investigação. Foi. Por isso que é seu pai, César, pediu essa investigação. Ai, meu pai. Vocês ficaram aqui por quê esse tanto de tempo? Sim. O César não conseguiu sair. Sim. Não conseguiu subir. E a Margarida ficou para fazer companhia por isso? Sim. Você ficou para fazer companhia para seu esposo? Sim. Sim. Como é que você tem? Oi, minha. Eles que se amam muito. Sim. Vocês se amam muito? Sim. Sim. Vocês se amam muito? Sim. Sempre vão ficar juntos? Vocês sempre vão ficar juntos? É isso? É isso? É isso? É isso. O mentor Sérgio já está? Sim, mentor? Sim. Nós queremos encaminhar vocês para a luz. Nós viemos aqui. Sim? Sim. Vocês aceitam ser encaminhados? Sim. Quem aceita? O nosso mentor vai... Sim, mentor. O mentor está conversando com eles, que vai... Vai guiar eles. E vocês vão juntos. Eles só aceitam isso e forem juntos. Juntos. Juntos? Sim, Margarida. Vocês vão juntos. Vocês querem? Os dois querem ser encaminhados? Sim. Sim. E vocês perdoam esses amigos? Amigos entre... Que fizeram isso com vocês? Sim. Apesar deles ter... Olha, ela está dizendo que eles tinham inveja deles. Apesar disso, vocês perdoam, né? Perdoam? Sim. Sim, vamos perdoar. Vocês querem deixar algum recado? César, da Margarida eu não conheci ninguém da família. Para falar para o seu pai que você está bem agora e que você ama ele, é isso? Sim. É isso, né? Que ele falou. Sim. Então, nós vamos encaminhar você para a luz. Sim. Vocês dois. Vamos acender uma vela, colocar um copo de água, fazer uma oração e vocês seguem o caminho da luz com o mentor. Sim, Sérgio? Sim. Sim? Sim. Então, vamos encaminhar. Então, vamos orar para encaminhar nossos irmãos, para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem a luz. Vamos orar por todas as pessoas também que estão precisando. Tem muita gente precisando de oração. Vamos orar. Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim A pedido dos nossos descritos, nós vamos ligar o Espírito de Porto para ver se os Espíritos subiram. Muita gente pedindo, né? Para a gente, então nós vamos ligar. Tem presença? Tem presença de Espírito? Tem presença de Espírito? Pode se manifestar? Manifesta e subiram. Tem presença? Subiram graças a Deus Mais dor de Espírito libertado Louvado seja Deus E nós estamos aqui orando por todos Não esqueçam que nós estamos orando por todos vocês que estão pedindo, que estão precisando. Coloca os nomes nos comentários Quanta luz Quanta luz Quanta luz Neste...